É a Rita fazendo barra de frente, trabalhando as costas, né? Isso, Rita. Exemplo de força de vontade. Vamos lá? Isso. Observem, ela está fazendo a força, fazendo os braços, trabalhando a parte das costas. Rita, olha para cá. Rita, como é que você está se sentindo hoje? Ai, leve e solta. Cansa fazer isso aí, Rita? Ah, na primeira vez cansa. Depois que o corpo esquenta, aí não cansa mais. É, se esquenta, vai. O esposo dela, o Carlos, né? Bem atencioso, fazendo. Vou dar uma filmada no Carlos aqui. Carlos, olha para cá. Deus, Vitor. Atleta também. Continua trabalhando costas também, fazendo um pouco de bíceps, né? Juntamente com isso. Isso, Rita. Cansou, Rita? Cansa, né, como é que eu fiz aqui? Você ser Maria mole é pouco. A minha tá no corpo é Maria mole. Já está, já está suando, já? Está cansando. Vamos para a terceira série. Isso, Rita. Ô, Rita, me fala uma coisa. O seu objetivo em estar treinando, assim, buscando esse preparo físico? Fala para nós aí, que estamos aí te vendo. Muita gente. O seu objetivo? É. Qual que é esse objetivo aí? Você está aí nesse sacrifício aí, né? Fazendo esse preparo todo. Fala para nós, conta para nós aí. É para ficar mais gostoso. É gostoso. Saúde. Saúde. A Rita aqui está treinando aqui. Com ela não tem frescura, não, viu? Vai, 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 vai. Chega, tá bom. Olha aí. Oi, não chega, gente. Dá um tchau para nós aí, Rita. Tchau.